Fala aí galera, beleza? Seguinte, troquei o farol no carro, tá? Tá tudo... Nossa Senhora... Tudo originalzinho, Arteb, tá? Alguém já encostou aqui, beleza? Tudo originalzinho, Arteb, tá? Troquei esse farol aí no seguro, o seguro autorizou a troca, porque tava como item de segurança Eu já tinha falado no outro vídeo sobre o farol desse carro, tá? Mas beleza, tá aí o originalzinho, show de bola Bom, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte galera, eu não filmei a troca disso daí, porque foi numa empresa lá, né? Eles tiraram o para-choque, tiraram tudo e acabou que deu um probleminha depois, eu vou explicar pra vocês, tá? Voltou pra garantia e já foi solucionado, na verdade eu já sabia desse problema, porque aconteceu com outro farol que eu tinha E eu vou mostrar pra vocês o que que é, quando vocês forem nesse modelo de farol aí, ó, tá? Quando vocês forem trocar, fazer alguma coisa, trocar lâmpada, tome muito, muito cuidado Com o que? Com isso daqui, ó Ó, tá a luz aí? Tá vendo aqui, ó, o soquete do farol? Essa pecinha Tá vendo essa pecinha aí, ó, de metal? Tá vendo? Galera, isso daí é uma encrenca, tá? O que que acontece? Essa peça, ela é, ela é travada com pressão no farol, assim, ó, tchique, tá? E o que que acontece? O soquete da lâmpada é travado nessa peça É como se fosse um, uma flangezinha, na verdade, tá? Se você for muito grosseiro, pra mexer na lâmpada, no soquete ali, essa peça sai E pra colocar de volta, é um inferno, tá? É um inferno Aqui também tem a mesma coisa, a mesma pecinha, tá? É esse bichão aí, ó, de metal aí, ó, tá vendo? De ferro Isso é um porre, tá? Fica essa dica pra vocês, quando for mexer No farol do Astra, tá? Isso porque é original, tá? E saiu Ó, original, ó Artebe Depois eu vou arrumar isso daqui tudo Esse acabamentinho Os caras não fizeram muito legal, não Mas enfim Tá, tá aí, tá novo, tá resolvido o meu problema E fica essa dica pra vocês, tá? Nesse Nessa flangezinha, nessa pecinha desgramada Que dá um problemão, tá? Uma puta dor de cabeça Vocês não conseguem colocar lâmpada Desiste, deixa o buraco aí solto Tá bom? Então fica essa dica aí Vamos continuar que tá vindo mais vídeo, galera Fui!